Nesses 63 anos de aniversário, quero parabenizar os emboenses, essa gente guerreira, talentosa e honesta, gente que acredita no valor do trabalho. E eu conheço cada cantinho dessa cidade, como conheço também muita gente que sempre confiou na minha atuação. Como deputada, trabalho para retribuir essa confiança. Fico feliz em compartilhar que conseguimos a autorização do governador João Dória e do nosso vice Rodrigo Garcia para a implantação do Poupa Tempo, do Bom Prato, da Praça da Cidadania, da FATEC, investimentos no viário, além das escolas de período integral, que vão melhorar a qualidade da educação dos nossos alunos. São investimentos que mudam a vida das pessoas e beneficiam a cidade como um todo. Nosso trabalho por Embu das Artes não para. Parabéns à população e conte sempre comigo!